Se a salvação é por intermédio de Jesus, quem não o conhece será salvo? Olha, a salvação é o tema da Bíblia inteira, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai revelando esse plano de Deus da salvação. Pra entender o porquê da salvação, a gente tem que saber o porquê que o homem se perdeu. Sim. Tudo começa lá no Gênesis, no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, conforme a sua imagem, a sua semelhança. E ali ele dá ao homem, faz com o homem uma aliança, e dentro dessa aliança que ele faz com o homem, ele estabelece os termos dessa aliança. Deus nunca quis ter o homem ou a mulher pra si de forma coercitiva, de forma obrigatória. Deus sempre, o desejo de Deus sempre foi que o homem o amasse, sempre foi que o homem escolhesse Deus, escolhesse permanecer na presença de Deus. Deus não criou robôs, Deus criou pessoas com... Ele não manipula, não são fantoches. Não são fantoches, né? Ele criou pessoas com capacidade de decisão, com capacidade de amar e de fazer escolhas na vida. Certo. Então ele deixou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal como um teste, um grande teste pro homem. Um teste no sentido daquilo que o homem iria escolher. Se o homem iria escolher permanecer com Deus ou não. Como a gente lê na Bíblia, a gente conhece, o homem durante muito tempo viveu com Deus, mas houve um momento onde ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vou entrar nos detalhes da história, porque a gente não tem tempo pra falar de tudo, né? Mas a serpente tá ali junto com Eva, acaba oferecendo pra ela o fruto. A Eva vai lá, come do fruto, dá pro seu marido também, que era Adão. E eles se veem separados de Deus. A partir dali, começa o plano, ou começa, é dado o start no plano de Deus de salvação, de redenção. Na hora que Deus está falando com a serpente, amaldiçoando a serpente, Ele ao mesmo tempo diz a respeito da salvação. Então quando a gente pensa em salvação, a gente pensa nesse grande plano de Deus que vai culminar, vai apontar pra Jesus. desde o início. Por isso que toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou em outras palavras, ela tem Cristo ali no centro. Ela tá sempre mostrando Cristo. Deus nunca salvou o homem por outra forma, a não ser através do Evangelho. A não ser através de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho, ele não está escrito só em Mateus, Marco, Lucas e João. O Evangelho está escrito desde Gênesis até Apocalipse. Então quando a gente pensa em salvação, a gente pensa em Jesus. Porque ele foi o prometido no início e ele é o prometido até o fim. Salvação pede, não pede? Vamos falar um pouquinho disso aí. O que a gente entende? A gente entende que a salvação é um ato de Deus. Deus decidiu salvar o homem. Deus nunca quis perder o homem. Mesmo que o homem se afastasse e decidisse estar longe de Deus, Deus decidiu ir atrás do homem. Deus decidiu tirar o homem daquela situação de pecado. E como que Deus faz isso? Deus faz isso através de uma aliança. Quando a gente entende o que é uma aliança, começa a clarear um pouco mais na nossa mente se é possível perder ou não a salvação e como é que funciona a questão da salvação. Muitas vezes eu encontro com pessoas nos atendimentos pastorais ou então ali dentro do seminário mesmo que fica assim, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que se eu comecei a tal pecado, eu perco a minha salvação? Será que se eu fizer tal coisa de bom, eu garanto a minha entrada no céu? Porque nós temos... Meritocracia. A meritocracia. E a Bíblia, a salvação, ela não é por obras, ela é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e isso não veio de nós, é um dom de Deus. Quando a gente estuda a palavra aliança, a palavra aliança no Novo Testamento é a palavra grega chamada diatik. E essa palavra, ela fala de um contrato feito por uma parte com pleno poder, no qual a outra parte pode aceitar ou rejeitar, mas não pode alterar. Então quando o apóstolo Paulo, ele apresenta a salvação e apresenta a salvação como uma aliança de Deus para com os homens, ele está dizendo assim, olha, Deus está oferecendo algo a você. Você pode aceitar ou não, mas uma vez que você entrar nessa salvação, você não pode alterar as cláusulas dessa aliança. Você não tem poder para isso, porque Ele é quem fez tudo. Ele é quem garantiu tudo. Quando a gente pensa no plano da salvação, você não vê o homem ali, você vê só Deus fazendo. Foi Deus quem enviou a Jesus, foi Deus que se fez carne e habitou entre nós, foi Ele quem morreu numa cruz, foi Ele que ressuscitou Cristo ao terceiro dia dentre os mortos, foi Ele que subiu aos céus, foi Ele que levou o cativo e o cativeiro, foi Ele que despojou a principaz e potestades. Então em todo momento é Deus quem está fazendo e o homem só está recebendo aquilo ali. Eu sei que quando a gente lê alguns textos bíblicos, e isso dentro lá do carisma, a gente discute muito isso, né? Seminário Teológico é o lugar para a gente discutir esses pequenos detalhes, e sempre tem essas dúvidas entre os alunos. Você vai perceber que existem muitos textos, ou alguns textos bíblicos que nos dão a entender, que é possível ter uma linha de interpretação, onde você consegue entender que pode ser que uma pessoa perca a sua salvação. Mas ao mesmo tempo, esses textos trazem uma dificuldade muito grande para que a pessoa possa perder. É como se fosse algo assim muito difícil, não é qualquer um que perde a sua salvação. É como se fosse algo muito raro. O que a gente entende é que o maior propósito de Deus é que nós tenhamos a certeza, a convicção da nossa salvação. Por quê? A salvação tem uma qualidade, e a qualidade da salvação é a eternidade. A qualidade da salvação é eterna. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Ele diz também, Aquele que a mim vier, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então a gente pode, nós podemos ter essa certeza. Deus nunca vai nos lançar fora. Nunca é do propósito de Deus lançar nenhum ser humano fora. Nunca é do propósito de Deus mandar ninguém para o inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno não é lugar para os homens. Ele foi feito para Satanás e seus demônios. Então o propósito de Deus é a salvação. E uma vez que você recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você precisa ter esse algo no seu coração, que é essa certeza. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, que para que nós tivéssemos essa certeza, Ele nos deu o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não preciso me deixar levar pelas emoções, pelos pensamentos, por setas malignas, sabe? Às vezes Satanás começa a enviar setas, dúvidas da sua salvação, dúvidas do seu encontro com Deus. Rejeite todas essas coisas, sabe? Dê isso tudo de lado e tenha certeza, tenha essa convicção. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Aqui tem pessoas perguntando, uma pessoa pode ter salvação quando quiser? Sim, na hora que ela quiser. A Bíblia diz que a salvação está disponível a todos os homens. Romanos capítulo 10 diz, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então na hora que alguém invoca o nome do Senhor, a salvação chega na hora. Não é por, ah não, para ser salvo você precisa fazer uma peregrinação por Israel, e visitar o túmulo de Jesus e depois que você tomar ceia no cálice, escondido, você vai poder ser salvo. Não, a salvação, Deus arrumou um meio muito simples de todos nós sermos salvos. É simplesmente invocarmos o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Deus quem escolhe o homem ou o homem que escolhe Deus? Deus quem escolhe o homem? Essa pergunta está chegando aí, só que não colocou. É lá da Bahia, o Marcos Lopes, Choça, Barra do Choça, lá na Bahia. Um cheiro para vocês. É Deus quem escolhe o homem, por quê? Porque se não fosse Deus escolhendo o homem, tudo teria terminado em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo. Tudo teria terminado no episódio do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus escolheu o homem muito antes do homem ter nascido, muito antes dele ter criado o homem. Deus escolheu o homem na sua soberania. E aí quando fala de obras de graça, tem uma pergunta que chegou aqui. Não é, falou assim, Olá, como assim, explique o que não é por obras? Porque é a graça que é o favor e merecido? Ah, sim. A gente diferenciar o que são obras e o que é graça. Quando a gente fala de salvação pelas obras, são aquelas pessoas que acreditam que elas precisam merecer a salvação. Igual quando você tem um filho e você diz para ele assim, filho, se você for se comportar direitinho, tirar notas boas, fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro, no final do ano vou te dar tal presente. Ou seja, o filho vai ter que cumprir todos aqueles requisitos para poder chegar lá. Deus foi diferente. Deus, ele deu o presente. E falou assim, esse presente é porque eu acredito que você vai se comportar direitinho, eu acredito que você vai tirar notas boas, eu acredito que você pode ser melhor do que você é. Então, eu não preciso merecer a salvação, porque não tem como eu merecê-la. Não tem como eu comprar a salvação. O preço é muito alto. O preço foi a crucificação, foi a entrega de Deus, do seu filho, do seu único filho ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E esse preço ninguém tem como pagar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.